RKA4JL Agora, estamos prontos para resolver para a, b e c dadas três equações com três incógnitas. Vamos começar com essas duas equações. Eu tenho essa aqui em azul, deixe-me copiar e colar aqui. Então, eu vou reescrever a outra, quer dizer, acho melhor multiplicá-la por "-2", para cancelar os termos c. Isso é "-2a", "-2b", "-2c", que é igual a "-2". Então, se eu somar os dois lados da equação, eu vou ter "-6a", mais 2b, esses dois termos aqui se cancelam, e tudo isso igual a 3. E outra equação que eu posso usar é a laranja e a verde, para que os termos c se cancelem. Então, eu tenho 27a, mais 9b, mais 3c, e isso é igual a 14. Então, vamos ver. Eu posso multiplicar por "-3", se quiser que c se cancele de novo. E o meu objetivo é ter duas equações com duas incógnitas, obtidas pela combinação dessas duas equações e dessas outras duas equações. E agora, eu vou fazer essas duas aqui. vou multiplicar essa equação por "-3". Temos "-3a", "-3b", "-3c", é igual a "-3". E agora, eu posso realizar a subtração. Temos 24a mais 6b, eles se cancelam, e isso é igual a 11. Agora, temos duas equações com duas incógnitas. E vamos ver, se eu multiplicar essa equação aqui por "-3", eu vou conseguir que o b se cancele. Então, vamos fazer isso com duas incógnitas. Se eu multiplicar isso por "-3", essa equação, ou esse termo, 6 vezes a, vezes "-3", é "-18a". 2 vezes b, vezes "-3", "-6", vezes b, é igual a 3 vezes "-3", é igual a "-9". Se eu adicionar os dois lados da equação, teremos 24a menos 18a, é 6 vezes a, eles cancelam. É igual a 11 menos 9, que é 2. Dividindo os dois lados por 6, obtemos a igual a 2 por 6, que é o mesmo que 1 por 3. E agora, podemos substituir para obter b. Então, vamos ver. Nós temos 6 vezes 1 terço, nosso a é 1 terço, mais 2 vezes b, que é igual a 3. 6 vezes 1 terço é 2. 2 mais 2 vezes b é igual a 3. Subtraindo os dois lados, 2 vezes b é igual a 1. Dividindo os dois lados por 2, temos que b é igual a 1,5. Então, a é 1 terço e b é 1,5. Agora, nós temos que resolver para c. Podemos voltar para essa equação original bem aqui. Então, nós temos 1 terço mais 1,5 mais c é igual a 1. Bom, na verdade, deixa eu fazer isso em outro lugar com mais espaço. Vamos fazer isso bem aqui. Eu tenho 1 terço mais 1 sobre 2 mais c é igual a 1. Temos que achar o denominador comum. Então, vamos ver. O múltiplo comum para todos esses números vai ser o 6. Então, eu posso reescrever isso como 2 sextos mais 3 sextos mais c mais 6 sextos. 6 sextos é a mesma coisa que 1. Isso é 5 sextos mais c é igual a 6 sextos. Subtraindo 5 sextos dos dois lados, obtemos que c é igual a 1 sexto. Então, c é igual a 1 sexto. Agora sim. Então, nós obtivemos uma fórmula para soma dos primeiros n quadrados. Então, podemos reescrever isso dessa forma. Essa forma, agora, vai ser a é 1 terço. Então, será 1 terço vezes n elevado a 3 mais 1 meio vezes n ao quadrado mais 1 sexto vezes n. E essa daqui é uma fórmula muito útil. Se você quiser encontrar 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado até 100 ao quadrado, ao invés de elevar ao quadrado sem números e depois adicioná-los, você pode simplesmente calcular 1 terço de 100 elevado ao cubo mais 1 meio vezes 100 ao quadrado mais 1 sexto vezes 100. Ou pode usar para um outro número. Então, essa é uma fórmula muito, muito útil. Então, essa é uma fórmula muito boa. Obrigado.